Viva Santos Reis! Viva! Agora chegou o momento sagrado de fazer a nossa saudação em louvação aos Santos Reis. Por isso começo saudando meus caros ouvintes e pedindo licença para entrar em sua residencial. Ai neles, eu pedi palestres, ai lá! Ai neles, eu pedi palestres, ai lá! Aisã, tu se testa de mim, vai lá, Aisã, tu se testa de mim, vai lá, Aisã, tu se testa de mim, vai lá, Nesta hora consagrada, louvamos a santos reis e a família abençoada. Com amor e muita fé, saudamos também a família de Nazaré. Viva os três reis santos, patronos do programa Ambiola e Saudagem, viva este programa consagrado aos santos reis com muita espiritualidade. Viva todos com o Leão, viva companhia Morenos da Lua, viva todo o povo cristão, viva eu com o Padival e viva os ouvintes da Rádio Arnaldo. Viva! Boa sorte! Primeiro, meu boa tarde, aos ouvintes do lugar, Peço a Deus que abençoe, suas frases e os familiares. Quero apresentar agora a companhia. Minha louca, meus partados, meus dois filhos, Israel, Gabriel, que está. Minha esposa, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, eu te amei. Que os três reis vem segurar Também meu amigo, pai É o contra-mestre do lugar Oi, ai, oi, ari, ari Contra-mestre do ar Ah, 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 ah Também são pro meu potato E aqui é minha quarta, a voz cantar O Glem, minha quinta voz Já é minha assista acompanhar Oi Senhora Oi Senhora Basta Boi Bake Rice Amém minha filha Maria A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉM MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Amém. 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 E também as companhias, todos foram visitados Obrigado, meu amigo, vai de palco convidar Obrigado, meu amigo, vai de palco convidar Obrigado, meu amigo 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 Obrigado, meu amigo